Jesus Christ, meu tempo hoje tá, hoje tá bonito, graças a Deus, aqui em São Paulo, vocês podem tá ver que tem sol, mas tá frio, por isso eu tô a colocar casaco e hoje eu vou conversar um pouco com vocês, porque eu preciso tirar algumas dúvidas e eu sei que muito de vocês tá com algumas dúvidas e eu não sei filmar vlog, não sei se o vlog tá bom, dificilmente eu tô a conseguir tirar um bom tempo para conversar com vocês, porque tá acontecendo muita coisa e vocês com o tempo vão começar a descobrir o que que tá acontecendo, eu ainda não posso falar totalmente tudo, mas isso já diz tudo que eu tenho que falar e é isso, vou ir lá conversar com vocês um pouco, tá bom? E aqui aí no parque, aqui tem um parque, eu sei que vocês se calhar estão me vendo nesse condomínio e estão falando Ah, tá rico! Não tô rico ainda, infelizmente, tô na casa de um amigo meu e vocês vão descobrir tudo o que tá realmente acontecendo, a minha programação era postar todos os dias, mas infelizmente não vou conseguir, porque eu estou a editar os vídeos, tem um campo de futebol aqui, vou tentar conversar com vocês aqui no parque, liguei minha cara, acordei a pouco tempo aí tem um parque diverso, aí tem um mini parque para as crianças, eu assim já, meu lado infantil já tá pedindo para mim brincar aí, mas vão me chutar do condomínio, porque eu só visita aqui, lá onde ficam os cães, atualmente eu tô aqui nesse sítio, vou procurar um sítio para sentar aqui, para conversar realmente com vocês, porque eu acho que vocês têm algumas dúvidas, eu acho que vocês, não só tenho algumas dúvidas, como tenho bastante dúvidas com relação ao que eu tô a fazer aqui no Brasil, com relação a como é que tá sendo a minha vida, com relação a minha hospedagem, então vou tirar essa toda dúvida por vocês, vou tentar ver se aqui tá melhor, e é isso, olha só, já faz duas semanas que eu tô aqui no Brasil, já faz duas semanas que tudo isso tá acontecendo na minha vida, até tô a sair raio meu, parece que não tá fazendo frio, mas tá fazendo frio mesmo com o sol aqui, acho que não vou sentar mais aí, vou sentar aqui, aqui tá melhor, então vamos lá, eu sei que muito de vocês tá com dúvida de que tá fazendo frio aqui, parece que não tá, mas tem som ao mesmo tempo, tá fazendo frio, uma das coisas que eu mais vou utilizar que é esse label aqui, porque meus lábios estão a rachar, e eu saí de uma temperatura, é mais ou menos de 30 graus, nesse caso lá em Angola, e cheguei aqui, ontem ainda, pelo exemplo, fez 8 graus, eu não tô habituado a ver 8 graus, desde que eu tô a começar a postar vídeos aqui, muita gente tá me fazendo várias perguntas, eu mesmo também, às vezes, me questiono, as perguntas que vocês estão a me fazer, porque eu não tenho 100% de certeza com relação a resposta que eu vou dar, pra quem não sabe, essas perguntas tirei da minha aba comunidade, tem um tempo que eu pedi pra vocês me fizerem algumas perguntas aqui, pra quem não sabe, eu já tô há duas semanas aqui no Brasil, e nessas duas semanas aconteceram bastante coisas que nem eu mesmo sei explicar se eu tô a sonhar ou não tô a sonhar, mas pelo visto, eu não tô a sonhar, já gravei com o Cossiello, já gravei com o Balian, já gravei com várias pessoas que eu sou fã, e já conheci várias pessoas que eu sou fã, e graças a Deus, as pessoas já me conheciam também, Como você se sente ao saber que é o segundo angolano mais amado do Brasil? Quem é o primeiro? Espera aí, perdendo apenas pra lenta da sua mãe? Eu não sei, não sei responder essa pergunta, eu sinto que realmente, aqui no Brasil, gostam muito de mim, eu tenho visto isso quando eu saio na rua, tem sempre alguma pessoa que me conhece, tem que realmente falar comigo, falando o quanto ele gosta do meu trabalho, e eu vendo isso, lá em Angola também acontecia, eu vendo isso aqui no Brasil, só mostra o quanto eu realmente, pra fazer um bom trabalho, mesmo eu não apostando 100% no trabalho que eu faço, porque pra quem não sabe, eu tenho muito problema, de se auto-desprezar, e eu tô a tentar trabalhar nisso, desculpem pelo barulho aí. Uma das perguntas também que vocês vão me fazer, é saber sobre como é que vai ser o meu futuro, o que é que eu penso do futuro, por exemplo aqui, quais são os planos para o futuro? Principalmente agora que você vai aprender novas coisas, conhecer pessoas novas, e boa sorte na sua caminhada. Meus planos para o futuro? Permanecer aqui no Brasil, isso também já responde a pergunta que mais estava me fazendo, eu penso em morar aqui, sim, eu penso em realmente morar aqui no Brasil, essas duas semanas que eu fiquei aqui, me mostrou que aqui é o caminho certo, que eu tenho que seguir como influenciador, como alguém que faz conteúdo pela internet, já que aqui é o centro de tudo, então, eu penso em realmente morar aqui, eu penso ainda mais nisso, porque nesse intervalo, nesse meu tempo que já fiquei aqui, já pude aprender várias coisas, só de estar em... Caralho, tá fazendo frio! Já pude aprender várias coisas, só de estar próximo a quem já trabalha com isso, vocês viram que eu conheci o Vlad, e o Vlad é tipo, um monstro de YouTube, onde eu estar perto dele, já senti uma energia boa, e já senti como é que realmente se deve trabalhar, e isso já me fez mudar um pouco de ideia, e querer permanecer um bom tempo aqui, obter experiências, e depois levar para Angola, porque o meu objetivo é esse. Quais coisas brasileiras você já experimentou? Olha, uma comida brasileira que eu já experimentei, foi pão de queijo, pão de queijo eu ouvia muito falar, e eu gostei muito de comer pão de queijo, tipo, Caramba, eu gostei muito! Pão de queijo é muito bom, esqueci algumas coisas que eu provei, e eu também já gravei um vídeo a provar comidas brasileiras, e eu possivelmente vou postar, e desculpem, mas, o vídeo, não é aqueles vídeos típicos que vocês vejam aí no YouTube, tipo, de pessoas estrangeiras a provarem, simplesmente, eu faço humor, então, teve uma pitada de humor, e eu vou postar, uma comida brasileira que eu lembro de ter provado e gostado, é pão de queijo, pão de queijo é muito bom. Você poderia ir em vários pontos turísticos em São Paulo e gravar, falando a sua impressão, tem muitos lugares, faz um conteúdo assim, tipo, olha, eu já pensei em fazer isso, e eu realmente tô a tirar um bom tempo pra planejar tudo, pra escrever tudo do que eu posso fazer aqui, eu não quero só simplesmente sair sem o roteiro nenhum, isso talvez seja por eu não estar postando vídeo todos os dias, porque eu tô a tirar realmente um bom tempo pra escrever todas as coisas que eu tenho que fazer, todas as coisas que eu quero fazer aqui, eu não quero fazer um simples roteiro do tipo, cheguei no Brasil, tipo, por exemplo, cheguei no Brasil, provando comida brasileira, gringo provando aquilo, provando não sei o que, não sei o que, porque isso depois, acredito que mata o sentido do canal, mata todo tipo de conteúdo que vocês podem ver, porque eu sei que tem vários conteúdos aqui, iguais, tipo, americano, africano provando aquilo, africano provando aquilo, não quero levar esse meu, esse lado, quero realmente fazer tudo nas calmas, tipo, postar o que eu quero postar, e esses conteúdos que vocês viram nos primeiros dias que eu postei, conteúdos engraçados, porque eu não quero matar essa minha ciência engraçada, e também não vai morrer, eu já disse no Valean que eu quero realmente conhecer o Rio Tietê, e quero conhecer a Cracolândia, então, se você é do Brasil, recomenda aqui algum sítio turístico do Brasil, para me conhecer, esperando você fazer um vídeo provando as comidas brasileiras, ou é isso que eu falei, eu vou fazer um vídeo sim, eu sei que muita gente está à espera desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, vai sair, só espera, e muita coisa que eu ainda tenho que explicar para vocês, vocês não estão a par de nada, por exemplo, isso aqui é uma explicação também, como você se sente sendo angolano, está em uma parte do Brasil, onde a maioria dos brasileiros nunca pisou, essa pergunta para mim, só mostra o quanto o Brasil realmente é um país bastante grande, eu tenho ido a algum sítio, eu tenho visto muitos comentários aí, a falar, uau, eu nunca fui para ali, eu já fui para ali, eu nunca fui, e só me mostra o quanto o Brasil realmente é um país grande, eu sou São Paulo, São Paulo tem mais população que Angola, eu fui no Maracanã, eu só assisti, Maracanã, Maracanã, eu fui para lá, a energia que as pessoas transmitem no Maracanã, é muito bom, muito bom, eu fui para lá, admirei o quanto o Maracanã é um estádio muito grande, eu admirei também o quanto o brasileiro gosta muito de futebol, gosta muito de futebol, lá no placar, colocaram o quanto arrecadaram naquele dia, que eu fui assistir o Fla-Fu, como é que se diz né, acho que é Fla-Fu, arrecadaram 2 milhões de reais, tipo, em um dia 2 milhões de reais, é muito dinheiro, e eu fiquei tipo, aqui respiram futebol, aqui vivem futebol, eu fui assaltado no Brasil, ainda não fui assaltado, e nem quero ser assaltado, eu não sei porque, a maioria dos comentários também que fazem aqui é tipo, era assaltado, nunca fui assaltado, e parece que ser assaltado, da forma que vocês falam é algo chique, mas não é, você é gatuno, se você é bandido, se você é ladrão, e está me assistindo, por favor, eu sou pobre, não tenho dinheiro, não me assaltam, tem planos de ficar por aqui, ou ainda vai ser o Angolano mais brasileiro de Angola? tem planos de ficar, já respondi, eu queria tipo, não ficar aqui, ficar se calhar, só os 3 meses que me deram para ficar, mas vou ampliar esse tempo que me deram para ficar, porque, eu acho que aqui tem uma oportunidade de crescer, muito mais do que eu já cresci lá em Angola, e eu penso sempre o seguinte, tipo, se lá em Angola eu conseguir ter um milhão no TikTok, se lá em Angola eu conseguir ter bastante seguidores no YouTube, aqui no Brasil só vai triplicar, eu estando aqui, que é o centro da internet para mim, que é o centro de tudo, como está sendo a sua viagem meu amigo? olha, a minha viagem está, eu não esperava, eu quando saí lá de Angola, quando estava em Angola, eu não esperava que eu fosse ser recebido assim, eu estava me recebendo muito bem, eu estou muito impressionado, com relação à recepção, que as pessoas estão até aqui por mim, é um sonho para mim, eu consegui realizar esse sonho, graças a vocês, e graças a Deus, principalmente graças a Deus, porque, ele sabe o quanto eu lutei, o quanto eu, só ele me salvou, eu estou a gritar aqui, olha só, eu me interromper esse homem, eu nunca vi, eu nunca vi isso na minha vida, o cara que vai gravar vídeo, imita o Tarzan, que porra é essa? eu sou o Tarzan golanu, como é que o Tarzan golanu faz? ele faz, uai, 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 como é que é? calma, eu vim do Rio, para cá, só para aparecer no vídeo, assim ele vai já, pode ser, pode ser já, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, dizem por aí, Batista, dizem por aí, olha lá, que se eu e você sumir do YouTube, o YouTube inteiro vai ficar sem melanina, falam que a gente, não sei que estamos, não sei que estamos, é o café com leite, enfim, esse senhor veio atrapalhar o meu vídeo, mas, para terminar o vídeo aqui, eu acho que também, o que me trouxe aqui é, nome Flow, para quem não sabe, o Flow entrou em contato comigo, para possivelmente me dar um trabalho, e eu possivelmente, vou trabalhar sim no Flow, muita gente também já me pergunta, como é que vai ser, será que você vai trabalhar no Flow, não tenho 100% de certeza, não tenho 100% de certeza, olha que fofo, que fofo, macaquinho, e vocês serão as pessoas a saberem, então me sigam no Insta, eu estou sempre lá no Instagram, vou voltar para casa, porque o senhor aqui, atrapalhou o meu trabalho, me desculpa de verdade, mas estava uma enrolação, entendeu, eu tinha que te colocar, nas medidas certas, entendeu, galera, tive que mamar, me desculpa aí, quem queria mamar, eu vou terminar o vídeo aqui, muito obrigado, por este, essa casa aqui, ele é engraçadinho, querida, cheguei, enfim, vou terminar o vídeo aqui, muito obrigado, por assistir o vídeo até aqui, quero mandar um abraço, para o Brasil, para Moçambique, para São Toma e Príncipe, para Angola, para Cabo Verde, para São Toma e Príncipe, e querer mandar também um abraço também, para a mãe do Richard, para a minha mãe, que é muito sua fã, inclusive, manda um beijo para ela, no sério, Patrícia, Patrícia Faria, que coisão, é isso, muito obrigado, vou entrar agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau,